Fala galera, firmeza? Filipe na área, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, beleza? E vamos aí, acabei de sair do beco ali, deixa eu te falar, Gabriel Jesus foi cortado, Tite fez a convocação esses dias para dois amistosos, amistosos não, dois jogos da seleção brasileira que vão acontecer agora em outubro, já pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, quer dizer, Copa do Mundo vai começar agora, em outubro, com dois jogos, e aí vamos com tudo. Vamos classificar aí, porque essa Copa do Catar aí, você, como eu, que é brasileiro, você quer a taça, né cara? Aquela taçazinha lá de campeão do mundo, Samu Penta, vamos para o Hexa, e aí, o que aconteceu? Mudança na convocação brasileira, né cara? Para os dois primeiros jogos dessa eliminatórias aí, sul-americana, né mano? Gabriel Jesus foi cortado, filho, Gabriel Jesus, cara, pô, Manchester City joga demais, eu sou fã do Gabriel Jesus, acho que o cara vai ser gigante no futebol ainda, tá crescendo muito, trabalhando aí no Manchester City com o Pepe Guardiola, e aí o cara tá fora, né mano? Tite tirou ele, por quê? Porque tá lesionado, galera, é. O cara foi cortado aí da lista do Tite, essa sexta-feira aí, dia 25, hoje, né? E de imediato, Tite já escolheu o Matheus Cunha, brother, atacante do Hertha Berlin, para a vaga, né? Matheus Cunha é um cara que tá jogando muito, tava no Red Bull Leipzig, futebol alemão, agora tá no Hertha Berlin, e ele ajudou o Brasil a classificar, né, na seleção pré-olímpica, para o Brasil se classificar para as Olimpíadas de Tóquio, né? Matheus Cunha é um cara, velho, que tá jogando muito, velho, olha o Fusquinha aí, galera, olha a cor desse Fusquinha, meu, ó, ó o style, Fusquinha azul na sombra, ó a roda, antigona, ó lá, 1300, ahn, Fusquinha louco bacana, né? Então, galera, é essa, Matheus Cunha, essa é a primeira chamada na seleção principal para ele, viu? Depois, como eu já falei aqui, de boas aparições pela seleção pré-olímpica, né? Ele, pô, marcou gol, joga muito, dá assistência, é abusado, vai pra cima, ele tem um, a característica física dele parece muito com o Neymar, só que ele ainda é um pouco maior, mais alto, né? E aí, mano, vamos aí com o Matheus Cunha, né? Gabriel Jesus teve uma contusão, vamos com o Matheus Cunha. E aí, o Brasil vai estrear nesse torneio, né, no próximo dia 9 de outubro, velho, contra a Bolívia, tá? Lá no Neoquímica Arena, que nome feio, hein, velho? Neoquímica Arena, estádio do Corinthians lá em São Paulo. Tinha outro nome pra pôr, não, velho? Neoquímica. Pô, Neoquímica pra nome de estádio de futebol, fi? Mas tudo bem, tudo bem, normal, tá aí. Tá ajudando o futebol, tá ajudando o país, tá bom, né? E o segundo jogo, então, é no dia 13, tá, galera? O adversário é o Peru, e esse jogo vai ser lá em Lima. Não é aqui no Brasil, não, é esse segundo jogo contra o Peru, tá? Então, em outubro, vão ter dois jogos aí da seleção brasileira. Um agora, aqui em casa, no Brasil, e o outro, lá em Lima, no Peru. Vamos torcer aí pra essa rapaziada toda se dar bem, né? E começar a Copa do Mundo é agora, começa a Copa do Mundo aí nas eliminatórias. Vamos ver o que vai dar com esse surto de Covid aí no Flamengo, né? Vamos ver o que vai dar com a convocação. Se daqui pra lá, os caras se recuperam. Porque o Tito chamou o Rodrigo Caio, né, no Flamengo. Chamou Everton Ribeiro. Dessa vez não foi Gabrigol, nem Bruno Henrique. Mas, é isso aí. Vamos ver o que vai dar aí. Valeu, galera. Esses vão ser os jogos do Brasil aí, pra começar a Copa do Mundo. Que começa nas eliminatórias. E, aí, já deixa o like aí, tá bom? Deixa o like aí. Inscreva-se no canal pra dar aquela força. E, chegando lá mais perto da data do jogo, eu faço outro vídeo aí, pra gente. Com as notícias novas, com conteúdo novo. Valeu? É nóis, tamo junto. Mais uma vez, já deixa o like e inscreva-se no canal pra dar aquela força. Tô saindo fora, tá vendo? Como sempre, deixa aquele abraço aí pra nóis. É nóis. Tamo junto. E fui! Tchau, tchau, tchau.